Acionando o Fred Silveira agora ao vivo comigo aqui no Balanço Geral, três homens foram presos, suspeitos de aplicar golpes em agências bancárias. Os camaradas, eles aplicavam golpes em agências bancárias. Fred Silveira, boa tarde pra você. Conta como é que eles agiam. Boa tarde, Luares. Boa tarde pra você que nos acompanha nesse momento. Então, ao vivo a gente traz a informação, até porque esses criminosos, Luares, eles esqueceram de que aqui no estado de Goiás eles não se criam, tanto é que foram presos já a caminho do Distrito Federal. Os criminosos aqui em Goiás, eles se passavam por funcionários e acabavam conquistando a confiança de muitas pessoas que às vezes estavam ali pra fazer um trabalho meio que corrido, na correria e acabam acreditando. Estou aqui com o pessoal da Rotam, tenente, aqui ao meu lado, pra falar sobre isso. E eles não negaram, né, tenente, no momento da prisão, inclusive, falaram que tinham feito alguns objetos, inclusive, que provavam isso. Boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Então, na data de ontem, soubemos, né, desses criminosos, que são oriundos do estado de São Paulo, uma quadrilha especializada em aplicar esse tipo de golpe, né. Então, tomando ciência que eles estavam em uma agência bancária aplicando esse tipo de golpe. E, posteriormente, já evadindo pra Brasília, foi feita a abordagem, uma equipe de Rotam, onde, como você bem disse, foi encontrado com eles ali provas de que eles tinham cometido esse crime. E, na entrevista, já confessaram que, realmente, era uma quadrilha especializada. Já tinham passagens criminais por estelionato, por furto e por receptação. E confessaram ali o modo desoperante dessa quadrilha. Agora, tenente, eu me recordo que, na última vez que eu estive aqui com o senhor, foi um caso muito parecido, que eram criminosos de fora. E isso vem acontecendo com muita frequência. Mas, também, tem sido grande a frequência em que eles não conseguem ter êxito aqui no estado de Goiás. Esses criminosos, como esses que vieram agora do estado de São Paulo, vinham, iam pra Brasília, eles acabam esquecendo que, aqui, a polícia realmente não dá brecha e eles acabam presos. É, Fred, aqui em Goiás, nós temos uma integração muito grande, tanto com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal também. E temos nossas agências de inteligência na Polícia Militar, que são referência pra todo o Brasil, né? Então, a partir do momento que nós tomamos ciência, que a vítima liga no 9-0, ou liga aqui pra Rotam, e passa uma situação de crime, nós, imediatamente, já nos mobilizamos, montamos operações diversas, a fim de angariar o maior número de dados, de informações, e realizar a prisão desses criminosos. Agora, tenente, pra vítima fica a orientação, né? Sempre tomar muito cuidado, não acreditar, assim, de imediato, procurar alguém de dentro da agência, se não tiver, evitar sair do local e tentar em outro local. É, Fred, com certeza. Nesse caso, em específico de ontem, né, um dos criminosos, ele se passava por um servidor dessa agência bancária e, geralmente, procuravam pessoas de menor conhecimento, pessoas idosas, pessoas que não têm tanta informação tecnológica. Então, esse criminoso, vamos dizer assim, principal, se aproximava da vítima, dizendo ser ali um servidor daquela agência, e ali ele conseguia coletar a biometria daquela vítima. Enquanto isso, outros dois criminosos ficavam ali observando, previamente, o que aquela vítima tinha digitado no caixa eletrônico, qual a senha, quais tipos de transações financeiras que ela tinha realizado. Então, ali ele conseguia realizar saques, conseguia fazer piques também para outros criminosos. Então, esse que era o modo desse criminoso agir. Então, é importante, sim, que a vítima, ela tenha uma desconfiança, ela, em causa de dúvida, imediatamente, ela procure ali o gerente da agência bancária, ela assone a polícia militar, para que o mais rápido possível a gente consiga comparecer ao local e, se for o caso, efetuar a prisão, como foi o caso de ontem. Três criminosos presos. Olha aí, Oloares, três atirados de circulação, graças a essa integração, a força da polícia militar aqui no estado de Goiás, que trabalha em conjunto com todas as forças de segurança, todos os criminosos, repito, todos os criminosos que estão vindo de outros estados, seja Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, como nós já vimos aqui, acabam se dando mal aqui no estado de Goiás. Eles tentam conseguir aqui êxito nessa ação criminosa, mas acabam esbarrando na polícia militar. A polícia militar, que inclusive fez, nesta operação, essa busca na BR-060, até encontrar os criminosos que, como nós trouxemos aqui, Oloares, os três agora estão fora de circulação. Obrigado, Fred. Parabéns aí aos policiais da Rotam. E, além desse caso aí, Fred, a gente tem também os ladrões de relógios de luxo que vêm agindo, mas a polícia tem colocado a mão, né? Tem alguma explicação para essa quantidade de bandidos que vem tentando se estabelecer de São Paulo aqui em Goiânia? Exatamente, Oloares. Inclusive, essa foi a outra participação que eu disse aqui com o próprio tenente, quando nós estivemos aqui na outra situação, aqui no Batalhão de Rotam. E o Oloares pergunta, tenente, tem alguma explicação dessa tentativa desses criminosos que estão migrando de outros estados para tentar aqui a sorte e acabam se dando mal? Você consegue explicar por que eles escolhem o estado de Goiás? Não, eu acho que não é uma escolha. Eles são, assim, criminosos desavisados. Na verdade, essa quadrilha, ela não escolheu Goiás. Ela é uma quadrilha que pratica esse tipo de golpe no Brasil todo. E aí, por um azar deles, vieram parar aqui em Goiás, onde foi prontamente realizada a prisão deles. Tá aí, Oloares, não tem escolha. Eles apostam na sorte. Só que esses criminosos que tentam seguir carreira na vida criminosa, eles acabam tendo a carreira encerrada aqui no estado de Goiás. Então, pode-se dizer o seguinte, se escolher o estado de Goiás, a carreira deles vai se encerrar por aqui, Oloares. Obrigado, Fred. Parabéns mais uma vez. Isso mostra que a tentativa desses bandidos de fora, de outros estados, de se estabelecer aqui, eles estão se dando mal. Aliás, um abraço a todos os policiais ontem, que mandaram mensagem pelo comentário que eu fiz aqui, que a gente vê todos esses policiais aí, eu tenho certeza, que são pais de família, que são filhos, que são maridos, que são companheiros, que em função daquele policial que morreu num acidente, ou seja, são pessoas que estão nas ruas para nos proteger, para nos proteger e que muitas vezes a sociedade só percebe a importância de um policial quando precisa deles, né? Quando precisam realmente do policial, é que a gente sabe a importância dele. Então, parabéns mais uma vez a todos os policiais que estão aí para defender a sociedade. Obrigado, viu, Fred? Obrigado aí pela informação.